Ok? Então vamos passar aqui para o paquímetro de polegada milesimal. Notem agora que nós não vamos ter mais a forma fracionada de resposta. Agora a resposta é com vírgula. Por quê? Esse paquímetro aqui tem uma precisão de 0,001 polegada, ou um milésimo de polegada. É um instrumento bastante preciso. Ele trabalha em paralelo com o paquímetro 0,02 mm, muito utilizado em mecânica. Ok? Mecânica de precisão, usinagem, enfim. Então vamos lá. Esse paquímetro aqui pode ter até quatro etapas de leitura, quando a leitura não é direta. Nós aqui temos as polegadas inteiras, lá fora da tela tem a 0 polegada, 1, 2, aqui tem 13 e assim por diante. Cada polegada é subdividida em 10 repartições, que são décimos de polegada. Esses décimos de polegada, por sua vez, são subdivididos em quatro repartições, que eu chamo de quarto de décimo. Então, esse daqui, cada um desse daqui, vale uma polegada inteira. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, é o primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. E quarto passo. Aí, aqui, a gente vai ter o somatório. Isso aqui, na realidade, vai ser uma soma, ok? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o zero está aqui. Não ultrapassou nem a primeira polegada. Então, eu não atribuo nenhum número no primeiro passo, que são as polegadas inteiras. Não tem nenhuma polegada inteira. E eu tenho décimos de polegada? Tenho. Tenho quantos, ó. Ele chegou ao sete, ó lá, mas não chegou ao oito, ó. Sete, passou do sete. Então, aqui, ó, o décimo é aqui, né? Ó, inteiro, ok, galera? Inteiro, décimo, centésimo e milésimo, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, substituo esse segundo passo aqui, que são os décimos de polegada, pelo número sete, ó. Quantos quartos, cada quartos, cada repartiçãozinha dessa daqui, ó, vale 0,025, ó. 0,025 milésimos de polegada. Então, aqui, ó, eu tenho o, passou do sete, já está aqui, o terceiro passo, ó. Quantos quartos de décimos ele ultrapassou? Somente um, ó. Então, aqui, ó, nessa etapa, eu vou colocar somente o 0,025, ó. Só que ele ultrapassou um pouquinho o 0,025, ó. O quanto ele ultrapassou? Agora eu vou para o meu nônio. Esse nônio aqui é essa precisão aqui, ó. Cada tracinho desse aqui, ó, vale 0,01. Então, aqui eu vou fazendo o somatório, ó, a mesma coisa. O primeiro tracinho do nônio que coincide com qualquer tracinho da escala fixa. Esse paquímetro é ruim de ver a olho nu, tá, gente? Quem tem problema de visão tem que usar correção visual, senão não consegue fazer a leitura desse paquímetro, ok? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Ó, 8, 8 milésimos. Onde é que é a casa de milésimo? É aqui, ó. Então, eu venho aqui e coloco ele, ó. E vou fazer o somatório para atribuir a minha leitura, ó. 5 mais 8, 13, ó. Vai 1 aqui. 2 mais 1, 3. 7, só ele mesmo, ó. 0,733 milésimos, ou somente 733 milésimos de polegada. Venho aqui e atribuo a minha medida ali. Ok? Parece um pouquinho complicado. Realmente é um pouquinho mesmo, mas a gente vai descomplicar isso aqui, porque a gente vai macetear, ok? Como é que a gente vai macetear? Vamos fazer mais uma vez nesse método aqui e depois a gente vai fazer o macete que eu vou explicar para vocês, ok? Venho aqui, apago aqui, apago aqui, ó. Já deixo tudo apagadinho aqui, não há problema. E vamos... Vamos lá, vamos fazer a leitura de outro exercício. Ó, esse daqui. Vamos lá. Ó, não tenho nenhuma... Uma polegada inteira. Está vendo que o zero não ultrapassou desse grandão aqui, ó. Esses grandões aqui são as polegadas inteiras, que vão desse lado da vírgula aqui, ó. Do lado esquerdo da vírgula. Nesse caso para cá, são os décimos, centésimos e milésimos. Os décimos são esses números médios aqui, ó. Os centésimos e os milésimos, eles vão estar inseridos nessas repartições aqui, ó. Cada repartiçãozinha, nota que cada décimo desse aqui, ó, é subdividido em quatro partes. Um, dois, três, quatro. Cada partezinha dessa vale 0,025 milésimos de polegada. E o nonio, por sua vez, cada tracinho desse daqui, ó, você vai somando um milésimo, dois milésimos, três milésimos, quatro milésimos e assim sucessivamente, ok? Então, vamos fazer isso daqui pelo método passo a passo, depois a gente maceteia, ok? Olha lá, quantos polegadas inteiras eu tenho? O zero não chegou nem na primeira, então aqui fica zero. Quantos décimos eu tenho? Opa, ele ultrapassou do 7, mas não chegou a 8. Então, o 7 que eu contabilizo aqui, ó. De novo, o 7, né? Parece o mesmo exercício, mas não é. Quantos quartos de décimo eu tenho? Não tenho nenhum, ó, lá, não chegou o 7, ele não ultrapassou nem o primeirozinho aqui, ó. Então, essa outra parte aqui, ó, fica zerada, ó. Zerada. Quantos milésimos eu tenho? Aqui o exercício está dizendo que eu tenho 10, 11, 12, 13, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 13. Vou fazer a soma disso aqui, ó, 3, 1, 7. 713 milésimos de polegada. Mais fácil que isso? É impossível? Então, vamos lá. Vamos cair para esse aqui, ó. Vou botar outro aqui. Vou botar aqui, ó, esse aqui. Olha lá. Quantas polegadas inteiras nós temos? Não temos nenhuma, né? Então, aqui, ó, fica zerada, ó. Porque esse zero aqui não ultrapassou a primeira polegada. Então, na primeira parte, zero. Quantos décimos eu tenho? Tenho 4, ó. Tenho 4, não chegou o 5. Então, esse 4 eu chamo de 400. Vou chamar de 400. Não vou colocar ali, não, tá? Quantos quartos de décimo eu tenho? Um, ó lá, depois do 4. Ultrapassou o primeiro palitinho. O segundo palitinho. 25, 50. 0,025 mais 0,025. Então, já tenho 450. 400, 425, 450. 450, mais quanto que eu tenho aqui, ó? 15, 16, 17, 18, 19. 50 mais 19, 69. Então, eu tenho 469 milésimos, ó, de polegada, ó. Viram como é que é fácil macetear? Deixa eu apagar isso daqui. E vamos fazer mais uns exercícios aqui, maceteando, pra vocês verem como é que é fácil da gente pegar essa matéria. Parece difícil, mas não é. Vamos lá. Vamos mandar outro aqui, ó. Olha lá. Esse daqui a gente tem já... Notem que as polegadas, ó, já estão maiores que zero, né? Então, aqui eu tenho, ó, 4 polegadas, não tenho nenhum décimo. Olha lá. Não chegou nem ao primeiro aqui, ó. Certo? E tenho só o quê? A contabilizar, ó. O zero gravou certinho. Aqui, ó. 25, 50, 75. Canta tracinho isso aqui, vai de 0,025. Então, ó, 4 polegadas, ó, 25, 50, 75. Então, aqui eu tenho 4 polegadas, não tenho nenhum décimo, ó, e 75 milésimos, ó. 4 polegadas e 75 milésimos. Vamos fazer outro? Vou apagar esse daqui. Então, vamos lá, ó. Esse daqui, ó. Nós temos 2 polegadas. Notem lá, ó, que o 2 ficou pra fora da tela aqui, ó. Mas eu tenho 2 polegadas. Tenho 300. Esse aqui, o 3, é logo à direita da vírgula. Eu chamo de 300. Tenho 300. E quanto aqui, ó? 300 só passou do primeiro tracinho, 25. 325, 325. E mais quanto? Mais 20. 25 mais 20. Vai ser 45. Então, eu tenho 2 polegadas, 345 milésimos, ó. Ok? Vamos fazer outro? Olha lá. Tenho 1 polegada. Notem, né? Que o 1 tá fora da tela, mas o 2 tá aqui. Então, tá indicando que ele ultrapassou 1. Ó, 1 polegada. Passou do 7, então, 1 vírgula 700, mais alguma coisa. O 700 passou do primeirozinho aqui entre o 7 e o 8, contabiliza o 25. Já tenho 725. O 725 vai ser somado a o quê? O 25 vai ser somado a 15, 16, 17. 725 mais 17 vai me dar 42, se eu não me engano, né? Então, é 1 polegada, 742 milésimos. Ok, pessoal? Então, a gente terminou essa primeira aulinha introdutória de paquímetro. Vimos os 4 paquímetros que a gente utiliza na área, os paquímetros mais básicos, né? E a próxima aula vai ser de micrômetro. Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, ok? Vamos primeiro massificar o aprendizado de paquímetro para que ninguém fique para trás, ok? Eu não quero ninguém para trás. Todos têm que aprender. E, em breve, já estaremos juntos na sala de aula, se Deus quiser. Até a próxima e bons estudos! E, em breve, já estaremos juntos na sala de aula.